Olá, amigo. Vou botar o meu cabelo pro outro lado, que tá me incomodando pro outro lado. Ficou melhor, né? Deixa eu ver. Não, do outro lado ficou melhor. Deixa eu ver aqui. É antigo. Não, mas eu vou botar agora em série. De nada, galera. Às vezes, meninas, vocês estão incríveis. Eu sou muito bem deslinhada. A gente pediu um sushi pra comer e a gente vai tomar uma cerveja. Vamos botar uma mosca aí, gente. Vamos dar uma animada, né? Cestou. Coisa boa. É muito bonito. Obrigada. Gosto assim. Gosto assim. Amo. Sabe o que é bom fazer? Colocar um prato, porque daí a cerveja vai virar na cama. Prato? É. Ah, mas é muito alto pra ficar erguendo o braço lá e pegar. Deixa eu ver. E aí, o que tem feito? Agora a gente vai beber. Essa gata é demais. Obrigada. Pessoal muito tempo que você nasceu. Vinte e três anos. Sabe o frente da minha luz? Tá pagando meu brinco. Eu tô de sem graça e falei. Eu vou transar de cerveja. Falou, Tiago. Ei, ei, ei. Por que que você vai transar de boneco? Se você quiser... O seu serviço é cerveja. O seu serviço é cerveja. Tem vinte e cinco. Legal. Calma. Vai pegar o prato? Aquela vez eu abri a cerveja na tua cama e ninguém te contou. Hum? Hum? Senhor, sei. Eu lembro disso, querida. Será que você vai virar de qualquer jeito? Beba doce. Boa noite, Maicon. Mas o que com o prato eu não viro? Eu não viro com o prato, porque ele fica reto. Daí, tipo, por mais que você mexe a cama é difícil. Ah, velho. A parte é preguiçosa. Abre minha cerveja também. Tá congelado. Congelou? Não. Não. Congelou. Tirou do congelador já? Não. Tá muito gelado. Evelyn. É uma menina de sursa. Cala a boca, Alessandra. O Igor e o Guilherme começaram a tacar já aqui. Nossa. Você quer ver o meu creche? Tu não tá na tua casa? Tá sim. Eu que tô na casa dela. E pegar a boca quieto e eles... Eu já tenho o wifi já. Ai, bom. Ai, gente. Sério. Eu morro, Gwen. Me bloquei. Calma, gente. Vocês vão me virar um bêbado ainda. Eu nem falei isso. Ah, meu amor, entrou. Vai pegar um prato? Você vai pegar um prato? Vai pegar um prato? Eu não tô rapidinho pra pegar um prato. Tô brincando, Alessandra. Não, ela sabe. Ela não vai levar pro coração. Já levou. Ela falou. Cínica. Acho que minha segunda vez na live da Evelyn. Você entrou muito pouco, hein? Já fiz muitas lives. Pai no meu Deus. Sim, só no vato. Você vai assim. Eu gosto de você. Já tá em casa, Gabriel? Ô, vai pegar um prato, pessoal. Ai, tô com jovem a perna. Olha, Alessandra. Não. Peraí. Tô cuidando da vida. Ainda não. Ah, tá. Peraí, tô cuidando da vida de você, porra. Entendi. Indo jantar. Nossa. Que chique. Goodbye.